Ainda quando menino Na trilha do meu destino No amor fui somente usado E o meu coração machucado Tem medo de amar Porém a vida me chama Me faz novamente criança Me diz que apenas quem ama Um dia seu sonho Vai se realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade E tanto tempo eu escuto falar Só falar Eu só queria um amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realiza Porém a vida me chama Me faz novamente criança Me diz que apenas quem ama Um dia seu sonho Vai se realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que tanto tempo eu escuto falar Só falar Eu só queria um amor de verdade Eu só queria um amor de verdade Passar do sonho pra realidade Eu só queria um amor de verdade Passar do sonho pra realidade Eu só queria um amor de verdade E finalmente me realiza Eu só queria um amor de verdade Eu só queria um amor de verdade Obrigado.